No Tempo de Fátima No Tempo de Fátima Sem boticão, pomada e anestesia O povo dentista existia sequer obturação Com um cordão o povo arrancava a dente Dava um puxão para frente e outro supado para trás No Tempo de Fátima 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 No ninho já vieram noutra etapa Com sua rapa o joal eficiente Dava mais brilho nos dentes do que as pastas ventais No tempo de Pai Tomás, Pento Velho e Pai de Cine Pois é leão que cantando certo dia Diz que antes havia o cangaceiro valentão Pelo sertão nas feiras matando gentão O rap pendente da cara vira pra trás No tempo de Pai Tomás, Pento Velho e Pai de Cine No tempo de Pai Tomás, Pento Velho e Pai de Cine Mas hoje em dia tem cangaceiro que solta Detrás de um paletó no meio da burguesia Sabedoria sua arma mais contente Cangaceiro do presente me envergonha muito mais No tempo de Pai Tomás, Pento Velho e Pai de Cine No tempo de Pai Tomás, Pento Velho e Pai de Cine No tempo de Pai Tomás, Pento Velho e Pai de Cine